Bom, pessoal, vamos dar-te para mais um vídeo hoje. Hoje vai ser um vídeo de piadas secas. Já estão a ver que o estilo é diferente. Tão-lhe umas cuecas na cara, com o cheirinho acona, mas não faz mal. A menina o tiro. Foste a roubar estas cuecas aqui, carajo? Não sei, mas tem cheirinho que é bem bom. O desafio é, cada vez que me rirem, vou ver leite. Está aqui o leite, maninhos. Leitinho vou tirar a máscara, claro. Ai, a máscara, as cuecas. Vou ter que tirar as cuecas. Não é máscara, mas se foda. Faz máscara, olha, querendo. Vamos tirar as cuecas, mas... Aqui as cuequinhas. Foda-se só, umas cuequinhas. Ó, arruma para cá, que foda-se. Vamos à tom, mas é para o desafio, mano. E se forem novos, subscreve. Deixa aqui um mega likezão e vamos à tom. Foi. Até rimou. Ah, bota lá, mano. Deixa... Opa, então vamos começar. Com a primeira. Ó, Luís, deixe-me a moal de fogo. Foda-se. 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 Puta que pariu, umas. Vamos lá para a outra. Ah. O que é que um guau vai fazer ao talho? Vai ver as galinhas nuas. Ha, 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 ha. Olha, é que é da uma. É bom foder, é bom foder, umas. É bom foder, mano. Foda-se. Ou se não vai faltar é leite aqui dentro. O H, a naça descobre a água em Marte. Marte 1. África 0. Vá para a outra. Vá para a outra. Vá para a outra. Que é que está aqui. Foi difícil também. Olha. O que é que um... Nasega... Nasega diz para a outra. Vai a... Vai a... Vai ver... A merda entrar. O quê? Vai ver merda. Olha, se vai ver merda. Olha, eu não percebi esta, mas. Também dá para ver tudo. Eu não sei ver esta vosta toda. Se foda, vamos lá. Obrigadão na merda. O que é que os gays chamem aos nadadores, salvadores? Delícias do mar. Delícias do mar. A merda do mar. Foi muito rio, caralho. Hahaha. Eu esqueço que tenho que mamar o leito, mon. Eu vou mamar o leito todo, flor. Aqui eu estou a ver. Vamos lá. Manso. Foda-se. Pof... Foda-se. Foda-se. O que é que é um pontinho cor-de-rosa nas pernas de uma mulher? É um aborto com saudades. É um aborto sequer, não dá, não dá, mãe. Puta que aparelha. Vocês são fudidos, são fudidos. Vamos ver mais uma pinhinha de leite, opa. Puta que pariu, moça. Oi, moça, parece que acabei de dar-me uma chamada para Bruxelas, moça. Fuga. Fuga. Porquê que a fluga já estava a ler errado, caralho, não dá para ver tudo. Sabe porquê que as têm marchas pretas? Porque o marido é um grande boi. Sabe porquê que as têm marchas pretas? Porque o marido era um grande boi. Eu não percebi nada. Foda. Eu não percebi nada, meu. Eu não percebi nada, mas safoda. Vamos lá, caralho. Foda-se, parei que não tenho que estar a engolir o rosto de leite que tem na boca. Volta lá, moça. Caralho. Fuga. Sabes como é que as freiras secam a roupa? A roupa. Conventa. Como é que os peixes, fiz, fiz, fiais, 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 vão à baleia? Vão à baleia? Não percebi nada, mas olha, passa à frente. Eu acho que não sei a lema, safoda. Qual é o nome do peixe que cai do décimo andar a andar? Tão, tum, autum, atum, atum. Olha, neta. Qual é o nome do peixe que cai do décimo andar a atum? É isso. Já não tem que parar eu. É isso, é isso. Que isso, cangalho-maria, que ganha-me a nada, pessoal. Agora vamos ver mais uma pinguinha de leite, flores. Puta! Fue a... Tindo... Estuleitinho. Bem bom. Só que não, mas... Se está estraigando, filha da puta. Por que é que as mulheres não podem ser... Eletricistas? Porque... Demora um nove meses para... Estou a dar à luz, mano. Está ótimo, amor. Está ótimo, amor. Olha mais uma. Olha, mano. Está a acabar, está a acabar, mas... O leite também está a acabar, por isso, se acabar o leite, já não há mais desafios. Já não há mais piadas, por isso, opa. O leite também está a acabar, por isso, se acabar... O leite também está a acabar. É isso aí, já sabia. não sabia essa aí já sabia e foi um quarto liga para o outro olivera não sei é só isso folga cá vai porque é que a vaca dá leite porque não sabe não sabe não sabe o que é só mamar não é não chega a mamar mas meu só foi se não mamava a sua mente olha olha era a última por isso volta lá naquela pinguinha o pai e aí e aí e aí oi 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 agora o poema das coelhas que as moças na cabeça só foda foi aqui a escolha de trabalhar na cabeça tomar uma safoda vamos lá para fazer uma das coelhas na cabeça e agora oi mas se não é só leite na boca foda-se puta que pariu assim ninguém me ama o leite tem na boca ó o leitinho do bom e e se forem não se inscrevam espero que vocês tenham gostado do vídeo pois não esqueceram a rir mano em folha tanto leitinho mas tanto leitinho e e obrigado a todos para que subscreveram e para que aí ao máximo para não chegar até os 10 mil que falta mesmo pouco para chegarmos aos 10 mil obrigado a todos falta 500 e tal por isso é rapidinho agora vamos chegar até o natal que eu fui aos 10 mil e obrigada a todos estão a subscrever a partilharem eu a seguir a mais mais à noite quando o vídeo tiver apostado passar tipo uma hora ou duas eu vou mandar os vídeos para vocês tá bem meninos pode demorar às vezes em quando se eu não conseguir um dia mandar tudo a mando tudo a esquimando no outro dia tá bem menino não se preocupem que eu mando os os vídeos para vocês tá bem menino mandar abraço por isso obrigadão a todos e fiquem bem até uma próxima e fui abraçou maninhos um beijinho esquece foi e aí